Ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, meus manos, Guibera na área. E no vídeo de hoje, manos, eu venho trazer um pouco da atualização pra vocês de como funciona os próximos sistemas de TakeOver e de MyPlayerBuilder da NextGen, que vai vir pra current gen agora no 2K23, beleza? Então, sem mais muita enrolação, já vamos começar aqui já pela parte do TakeOver, mano. Eu tô na minha build e vou explicar mais ou menos pra vocês como é que funciona a parte dos dois TakeOvers na NextGen, mano. Primeiro que na aba de progressão, a gente já tem um menu especificamente separado para as partes dos TakeOvers, mano. Na qual você tem o primeiro TakeOver, que é o TakeOver primário, o segundo TakeOver, que é o TakeOver secundário e temos o Perk, que é tipo como se fosse um adicional fora dos TakeOvers, beleza? A gente vai explicar, a gente vai chegar lá. Começando então pelos TakeOvers, mano, os TakeOvers na NextGen, eles funcionam da seguinte maneira, o que vai ser agora na current gen do 2K23. Você tem duas barrinhas de TakeOver, você ativa o TakeOver primário e o TakeOver secundário, na qual eles podem ser TakeOvers totalmente diferentes ou podem ser realmente TakeOvers complementares. Na current gen, a gente tem um TakeOver que engloba tudo daquele TakeOver. Na NextGen são duas coisas separadas. Por exemplo, eu vou abrir aqui pra vocês verem que o TakeOver de Spot Up Shooter, pro meu player, por exemplo, ele está liberado de duas formas. Um que é o Limitless Range, que ele estende sua habilidade de chutar de mais longe da linha dos três. E o outro que é o Spot Up Precision, que ele te dá um boost na hora de você arremessar parado. Então, quando você recebe a bola e pega no Catch & Shoot, ele te dá um boost no seu arremesso. Então, são dois TakeOvers, é a mesma habilidade de arremessar dos três, porém, com duas finalidades diferentes separadas em cada TakeOver. E eu posso equipar os dois do jeito que eu equipei aqui, ou eu posso equipar TakeOvers diferentes. Por exemplo, nada me impede de usar um TakeOver de Playmaking e um TakeOver de Spot Up Shooter aqui na Next, o que vai ser na Current diante dos K23, beleza? Então, ele separa os TakeOvers por atributos. Por exemplo, o TakeOver de Playmaker, ele é separado em três aqui pra mim. Team TakeOver Boost, no caso, eu dou um boost nas habilidades ofensivas do meu time inteiro quando eu tô com esse TakeOver com ele ativado. Team TakeOver Boost, eu dou um boost nos TakeOvers dos meus teammates quando eu estou com o meu TakeOver ativado. E o Team Bad Boost, no caso, ele eleva o nível das badges dos meus teammates quando eu tô com esse TakeOver ativado. E assim por diante, mano. Todos os TakeOvers são divididos em pelo menos dois ou três TakeOvers, beleza? Essa minha Build tem apenas os TakeOvers de Shot Creator, Spot Up Shooter, Playmaker e Lockdown Defender. Assim como cada Build vai ter o seu TakeOver específico desbloqueado pra você usar dependendo das habilidades e dos atributos do seu player, beleza? Então, não é todo player que vai ter todos os TakeOvers. Por exemplo, o de Rim Protector, o de Glass Cleaner, o de Spot Up Shooter disponível pra você mudar. E outra coisa interessante sobre esse sistema de TakeOver é que você pode mudar ele, tá ligado? Eu já criei minha Build, já tô com ela no overall 99, mas mesmo assim eu posso apertar Start a qualquer hora que eu quiser, vir aqui na aba de TakeOver e mudar os meus TakeOvers. Tranquilo? Então, isso é uma parada muito legal que muita gente acaba fazendo a Build com o TakeOver errado atualmente na Current Gen e depois você arrepende, às vezes quer fazer a Build de novo porque tá com o TakeOver errado. Na Next Gen você pode mudar isso a hora que você quiser, isso é muito bacana, mano. E ainda tem a parte do Perk, mano. Não sei se isso aqui vai ser levado pra Current Gen do Skim 23, mas acho muito provável. Que é tipo um boost a mais fora o seu TakeOver, mano. Então, além de você ter a habilidade de você ter um TakeOver, dois TakeOvers e o Team TakeOver, tendo a possibilidade de você encher uma barra de TakeOver pra você usar, duas barras de TakeOver pra você ativar os dois ao mesmo tempo, ou o Team TakeOver que ativa os dois TakeOvers do time inteiro, você ainda tem o Perk, mano. Que é tipo um adicional fora do TakeOver que funciona pra sua Build. E como que ele funciona, mano? Cada Perk adicional, ele tem a habilidade de funcionar dentro do TakeOver ou fora do TakeOver. Por exemplo, o de aceleração, ele permite que você pegue o seu TakeOver mais facilmente, ele enche a sua barra de TakeOver mais rápido conforme você está jogando bem durante a partida. Assim como o de Sabotador, que está aqui ao meu lado, que quando você está marcando um oponente de forma certa e ele comete um Turnover ou ele tem um arremesso ruim, o TakeOver dele sofre uma penalidade muito maior do que o normal, entendeu? Então o Perk é como se fosse um TakeOver adicional que você tem junto com seus TakeOvers. É como se você tivesse três TakeOvers no jogo, mano. Isso é incrível. Mas também não é uma bagunça, né, essa parada do TakeOver. Se você olhar, aqui em cima de mim tem um negócio chamado Mamba Mentality, que é uma missão, no caso é um challenge que você cumpre dentro do seu jogo, dentro do My Career, como se fosse ali, tipo, digamos, uma conquista que você libera jogando contra a máquina pra você poder ficar mudando de TakeOver. Não é assim, você criou a Build, você pode mudar de TakeOver a qualquer hora. Você fica com o seu TakeOver que você criou na sua Build até o momento em que você cumpre essa missão e você é permitido mudar de TakeOver a qualquer momento, beleza? Então é muito bacana isso. Aumenta a interação da sua gameplay com o modo história do jogo e ainda por cima te dá um prêmio por isso, que é você conseguir mudar de TakeOver a qualquer momento, que pode ser uma parada muito positiva pra quem está ainda adaptando o seu estilo de jogo, beleza? E agora eu voltei aqui pro nosso menu inicial, mano, que é pra eu poder explicar um pouco mais como é que funciona a parte do My Player Builder, que é o foco desse vídeo, mano. É um pouco complexo pra mim, eu até tenho bastante dificuldade de fazer Build aqui na Next Gen, mas vamos lá, mano, eu vou tentar explicar da melhor forma possível pra vocês. Primeiro que você tem 10 slots pra você criar de My Career, assim como na Current, só muda o visual dele, você pode ter 10 carreiras, 10 builds diferentes criados pra você upar e jogar. Outra coisa é que dentro desses slots, você tem outros 10 slots que você pode criar builds, tá ligado? Criar um preset de uma build pra caso você queira começar uma carreira nova. Assim como tem também na Current, só que ele fica separado de forma diferente, cada um de um lado da tela, esse aqui fica um menu dentro de outro menu. Então vamos começar a criação da build aqui, eu tenho um rebirth, mas isso não faz diferença pra esse vídeo, porque a gente apenas vai explicar como é que funciona o criador. E ele começa dessa forma, mano, tendo seu nome, seu sobrenome, sua posição, sua mão predominante e o número da camisa da mesma forma que tem na Current Gen. A diferença é só o layout desses menus, beleza? Então vou colocar aqui armador, vou colocar aqui mão direita, vou colocar o número da camiseta, qualquer um que aparecer, beleza? E vou continuar. Aqui na segunda parte, manos, a gente já começa escolhendo o peso, altura, wingspan e tipo de corpo, que é algo que a gente faz depois que a gente já está terminando a build normalmente, depois que a gente já faz a seleção de atributos na Current. Na Next não, você faz isso antes. Por quê? A altura, o peso, o wingspan e o body shape da sua build, na verdade o body shape não, só os três anteriores. A altura, o peso e o wingspan vão mudar a quantidade de atributos que você pode upar no seu player. Por exemplo, se eu aumentar a altura do meu player, vocês podem ver que algumas coisas vão se modificar ali enquanto é permitido pra eu upar da minha build. Eu só posso ter, por exemplo, no meu armador 6, 7 de altura, até 89 de 3 points. O que se eu abaixar aqui pra 6, 3, eu posso ter até 91, entendeu? Você vai ter que fazer uma combinação entre peso, altura e wingspan que te permita ter os atributos que você deseja na sua build. Isso é muito mais complexo do que na Current, beleza? Por exemplo, se eu mudar o peso aqui, ele vai mudar todos os atributos físicos e alguns atributos de gameplay da minha build também. E depois disso, se eu mudar o wingspan, ele vai mudar um pouco mais ainda esses mesmos atributos, tá ligado? Então, uma coisa influencia na outra. Você vai ter que selecionar bem como que você vai colocar a altura, o peso e o wingspan combinados pra você poder ter os atributos que você deseja na sua build, beleza? Então, depois de fazer isso, você pode escolher o body type, que não muda praticamente em nada, apenas na hitbox do player, assim como é na Current Gen. E aí, a gente vai dar o continue aqui pra gente chegar na parte de distribuição de atributos. E essa aqui, assim como na Current Gen, é a parte mais importante e mais difícil do que na Current. Se vocês olharem ali, a minha build está com 24 de overall, mano. Eu tô com o meu player, do jeito que ele tá, com todos os atributos aqui em cima, em 25, com 24 de overall. E aí, conforme eu vou upando os atributos da minha build, aquela barrinha que tá em volta do overall, e ela vai enchendo até que ela chegue no 99. Depois que eu distribuo todos os atributos da minha build que são permitidos, eu chego até o overall 99 com a minha build, no caso, até o potencial máximo dela. Mas ela, da mesma forma como na Current, ela vai começar com o overall 60, beleza? E sobre a distribuição de atributos, elas têm peso diferente pra poder encher aquela barrinha de overall até você chegar no máximo permitido da sua build. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Se eu upar free throw até o máximo, observe que minha build vai continuar com o overall 29. Ela saiu do overall 24 pro overall 29, beleza? Assim como quando eu upei free throw, ela mexeu no meu mid-range. Então, pra eu poder ter 99 de free throw, eu tenho que ter pelo menos 54 de mid-range, mano. E assim é todos os atributos na Next. Um influencia o outro e eles têm peso diferente na hora de definir o potencial máximo da sua build. Ó, eu vou tirar agora tudo de free throw e vou tirar tudo também de mid-range. E vou upar 3-point shot pra vocês verem o que acontece, mano. Quando eu upo 3-point shot até o máximo dessa build, meu overall já vai pra 56. O peso de você upar 3-point praticamente é o dobro de você upar free throw. E ainda mais, porque o 3-point shot, ele influencia no mid-range. Você tem que ter pelo menos 83 de mid-range pra você poder chegar a 98 de 3-point shot. E você tem que ter pelo menos 53 de close shot também. Então, o 3-point shot, ele é afetado por outras duas habilidades. Então, isso torna muito mais complexo de você fazer a sua build aqui na Next Gen. Agora, vamos colocar uma situação hipotética que eu gastei todos os meus pontos de atributos sem ligar pra parte física. Isso é outra parte bem importante, mano. Gastei tudo aqui, minha build chegou no máximo possível ali. De eu poder upar ela, ela parou em overall 98 por enquanto. E eu não upei nada ainda da parte física. Meus físicos aqui estão em 60 de speed, 46 de aceleração, 62 de vertical e 25 de estamina. Mano, simplesmente meu player vai ter todos os atributos possíveis de ataque. Mas eu vou ser muito morto na hora de você correr, na hora de você pular, na hora de você ter o controle de bola. Você vai cansar muito rápido. Então, outra coisa que você tem que se atentar na hora de você distribuir os atributos da sua build é não só os atributos de jogo dela. Mas os atributos físicos também contam pontos na hora de você construir o potencial máximo da sua build, mano. Isso é bem complexo, família. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre esse sistema de build é que, como na criação dele você já vê o potencial máximo da sua build até o 99, você não ganha mais 4 pontos de atributo assim que você atinge o overall 99, assim como na current gen, beleza? Uma observação rapidinha, beleza? Volto pro vídeo. Então, é outra coisa que você tem que balancear, mano. Você tem que balancear a quantidade de arremesso que sua build vai ter com a quantidade de playmake, com a quantidade de defesa, com a quantidade de atributo físico que você pretende ter na sua build. E aí gera uma build um pouco mais balanceada e um pouco mais justa, assim, digamos, do que na current gen. Também te fornece umas builds mais completas. Você pode fazer uma build, por exemplo, que pega context dunk, que ela pega 3 point shot, que ela tem pro-dribble moves, e ela ainda tem uma defesa satisfatória e tem uma velocidade satisfatória. Coisa que na current gen não dá pra fazer. Então, por ser um MyPlayer Builder mais complexo, ele também carrega em si possibilidades muito maiores do que a gente tem no MyPlayer Builder das piechards, né? Das tortas de habilidades separadas por cor. E pro final, agora, eu vou explicar como é que funciona as badges, mano. Já confirmaram lá no site da 2K que as badges esse ano vai ter tier. Vão ser 16 badges por categoria e elas vão ter tier 1, tier 2 e tier 3. Sendo 8 badges de tier 1, 4 badges de tier 2 e 4 badges de tier 3. E como que elas vão funcionar, mano? As badges de tier 1, elas vão ter um peso menor e elas vão ter uma efetividade menor do que as badges de tier 2. Que as badges de tier 2 e as badges de tier 1 vão ter uma efetividade menor e um peso menor na quantidade de pontos de badge que você vai gastar pra poder usá-las do que as badges de tier 3. E se permanecer ainda do jeito que é da Next, na Next Gen você precisa ter atributos específicos pra você poder liberar badges até tal nível. Por exemplo, se eu deixar meu pass em 99, vocês podem ver ali em Playmake que eu tenho Bullet Passer, Hall of Fame, tenho Dimer Hall of Fame, tenho várias badges que influenciam no pass e no Hall of Fame. Se eu ir diminuindo, eu vou perdendo a possibilidade de ter essas badges, mano. Por exemplo, no 96 de pass eu só pego o Bullet Passer no ouro. Eu não posso deixar o Bullet Passer no rock com essa minha build. E isso não dá pra alterar depois que a build tá pronta, beleza? E se eu deixar, por exemplo, meu pass em 80, eu só posso pegar Bullet Passer no prata. Em todas as badges é assim no Next Gen. Elas são influenciáveis pelo número de atributos que você tem. Se eu descer, por exemplo, 3-point shot, eu vou perdendo derai no hoff, eu vou pegar apenas no ouro. Vou perder catch and shoot no hoff, eu vou pegar apenas no ouro. Se eu for diminuindo mais, eu vou perdendo mais ainda. E assim vai sumindo as badges que você tem disponível pra você usar. Se eu deixar 0 de 3-point shot e 99 de mid-range, ainda assim eu tenho acesso a sniper no hoff, difficult shots no hoff, blinders no hoff, clutch shooter no hoff, hoffs on hunter no hoff, entre outras. Mas não tenho acesso a algumas outras que são muito importantes pra minha build. Como, por exemplo, top and pop, derai, chef, circus, truiz e corner, specialist, catch and shoot, por exemplo. Que eu preciso ir upando meu 3-point shot pra poder que elas comecem a ser disponíveis, ó. Eu preciso de pelo menos 68 de 3-point shot pra poder ter essas badges que eu acabei de citar no bronze, por exemplo. E assim é pra tudo na criação da sua build. Por exemplo, eu não upei nada de defesa. Então, o jogo não me permite ter nenhuma badge de defesa e não upar nenhuma delas pra nenhum nível. Não é que nem na current que você pode ter ainda uma badge e no bronze ainda por cima, por exemplo. Aqui, meus manos, agora eu distribuí de qualquer forma os pontos de atributos disponíveis pra essa nossa build. E ela já chegou lá no potencial lá em cima em 99. Então eu já cheguei no máximo que essa build me permite. Já gastei todos os pontos de atributos que eu poderia. E aí eu fiquei com essas badges aqui disponíveis que estão aqui acima de mim. E aí digamos que você distribui todos os pontos de atributos que o jogo te permitia para as habilidades que você queria que o seu player tivesse mais destaque. E aí ele travou em 98. Você não consegue mais upar o que você quer. Mas ainda fica em branco os nomezinhos que estão disponíveis para o seu upar. Por exemplo, com 98 de overall, o jogo só me permite upar free throw e stamina. Eu posso escolher uma dessas duas coisas pra eu gastar o restante dos outros pontos de atributos que eu tenho na minha build. Então eu upei aqui, por exemplo, mais 2 de stamina. Acabou, chegou no 99. Travou a distribuição de atributos. Eu não posso mais upar mais nada na minha build. E aí essa build ficou dessa forma, mano. Com 60 de speed, 64 de aceleração, 47 de stamina. Isso aqui não é um aconselhamento de build. Essa build aqui é horrorosa. Eu só distribuí pra mostrar mesmo, pra exemplificar pro vídeo pra vocês. E aí a gente vai continuar agora a nossa build pra ver os passos seguintes da criação da build aqui na Next. Aí aqui a gente chega na escolha do takeover. Que depois a gente pode mudar desbloqueando aquela missão do Mamba Mentality. Que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. Então eu vou escolher dois takeovers aqui bem aleatório. Eu escolhi, por exemplo, um de slasher e um de shot creator, beleza? Você pode ter essa opção. E aí você finaliza a sua build. E aí ela mostra qual é o nome da build que saiu. Quais são as referências. Da mesma forma como na current. Apenas é um layout mais bonito, né? Tá em um two-way slashing playmaker. Com shades of de Tim Hardware, Darius Garland e Trey Young. E aí eu posso startar o My Career já daqui. Testar a build pra eu ir jogar com ela no overall que eu escolhi, assim como na current. E editar a build e voltar pra editar ela normalmente. Então vamos aqui no teste build, só pra vocês verem como é que funciona. Ele tem um layout parecido com o que a gente tinha. Então você dá um up aqui em tudo e depois você pode escolher as badges, os atributos que você deseja. Apertar start pra você continuar, escolher o time que você vai jogar. E aí você pode testar a sua build em jogo, assim como na current gen, meus manos. Em uma gameplayzinha de teste, olha que bonitinho, mano. É bem da hora, mano. É bem bonitinho. E é dessa forma que funciona aqui na next gen. E esse foi o vídeo que eu quis trazer pra vocês hoje, mano. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham te ajudado, te dado uma luz um pouco melhor. E pra vocês que estão ansiosos, assim como eu, pra jogar o 2K23. Gostariam de saber como que vai funcionar o MyPlayerBuilder do 2K23 na current gen, beleza? E pra next gen a gente ainda não tem muitas novidades sobre como vai ser o MyPlayerBuilder. Mas provavelmente vai ser algo parecido com isso, um pouco modificado. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você for novo. E ativar o sininho pra você ficar por dentro de tudo sobre o NBA 2K22. E sobre o 2K23 que tá pra sair. Inclusive a gente vai estar fazendo lives lá na Twitch. No dia do lançamento, que vai ser dia 8 pra dia 9 de setembro. Então está chegando a data, mano. Menos de um mês aí e eu espero ver vocês lá na live. Até a próxima e falou.